Oi, oi, ô bandinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox para fazer um vídeo, que é um vídeo muito diferente, que eu tô muito ansiosa pra fazer, que é Tente Não Rir a Roblox Musical. Isso mesmo, gente, eu vou fazer um Tente Não Rir. E como eu não uso o Facecam, eu vou fingir que a Facecam é essa aqui do Roblox mesmo. E, gente, eu desafio vocês a não rirem também. Se vocês rirem, vocês têm que comentar eu ri ou eu não ri. Então bora lá ver aqui esse Roblox Musical, que eu adoro Roblox Musical. E eu acho muito engraçado, então eu tenho certeza que eu não vou conseguir ganhar esse desafio. Então bora lá! Então bora lá, gente, aqui reagir ao Roblox Music e Vídeos The Movie 3, que o canal é do Burr, algo assim. O link desse vídeo vai estar aí na descrição, então bora sem enrolação, vamos ver aqui. Eu não posso rir. Ó, Roblox Music e Vídeos. Ai, meu Deus. Tá. Ai, o que é isso? Tá batendo no Gash. Ué. Ah, não. Já ri. Já perdi? Como assim? Gente. Ele tá cantando Havana. Coitado do Gash, gente. Tadinho. Ó, o menininho ali. Sarah. Ai, eu ia de novo? Por quê? Ele tá na casa da menina, eu pergunto se você quer ser a namorada. Eu posso adotar dois bebês. Gente, olha a cara da menina. Eu não... Eu não tenho a mente. Ele tá apaixonado por ela, olha o detalhe. E ele quer ser a namorada dela. Chegou um policial. Que isso? Chegou um policial. Que isso? Que isso? Mas que que é isso? Chega um policial. Não, gente. Chega um policial do nada com uma cara mó estranha. E bota no carrinho de bebê o menino. Como assim, gente? Que 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 tá acontecendo? Vamos lá. Que? O policial é do outro menino? Como assim? Gente. Uh, o quê? Ele tem uma cara de golfinho, gente. Que 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 tá acontecendo? Meu Deus. Tá, e agora? Ele tá apavorado, menino. Gente, ele jogou o menino no rio. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ele vai cair na água. E morreu. Gente, o que que aconteceu com o menino? Que? Tá. Ele morreu procurando uma namorada, alguma coisa assim. Ai, meu Deus, gente. Coitado, o menino morreu afogado. Que 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 o policial tem na cabeça? Jogou o menino no rio. Como assim? Olha a carinha dele de morto. Ele vai se vingar, gente. Ele vai voltar e se vingar daqui a policial. Tá, tá o menino ali no jailbreak. Ele me levou um choque. Ai, eu já ri de novo. Ó, de helicóptero. Que que vai acontecer? Ai, meu Deus. O que que é isso? Vai, sobe. Ai, a guerra. Quem que vai ir? Quem que vai ir? Quem que vai ganhar, gente? Ai, meu Deus. O menino sai lá da porta. Um like e um nome escapado. Ai, meu Deus, gente. O menino foi lá bem feliz. Ah, eu já perdi. Ó, tão lá. Na missão é impossível. Ó, a musiquinha. Tão roubando. Ó, todo mundo rico. E agora? O que que vai acontecer? Ô, louco. Tão roubando a joalheria. Ó, tão rico, gente. Ó, a dancinha da riqueza. Agora ela joga na cara. Ó, a cara daquele menino. Conta isso, bacon. Ah, o policial. O policial tá de boa. O policial tá andando pelas ruas. O que que vai acontecer, policial? Vai, policial. Ih, eles estão dançando. E chegou o policial. Gente, ai, meu Deus. Enquanto isso. Enquanto isso, né. E tá chegando. E vai acabar com a festa deles. Ele vai prender todo mundo. Ih, meu Deus, prender. Ih, ele prendeu todo mundo. Acabou com a festa dele, gente. Eita. E deu um choque no menino. E prendeu também. E... Ah, não. Essa música, não. Nunca substituí o poder do bacon. Isso aí. Ah, eu adoro essa musiquinha. Ó, top. Ai, que top, gente. Essa dança. Eu adoro dancinha. Ah, bugou. Ficou repetindo. Ah, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. I really, really. Ah, não. Tá. Eu tô no hospital. Ah, não. Que isso? Ah, por causa do volume. Eu morri por causa do volume, gente. Todo mundo tá no hospital. Meu Deus. Todo dia uma pessoa assistindo esse vídeo. Ó, vai ter uma batalha aqui, ó. Uma época batalha. Versus o bacon. Meu Deus. O que é que é que é que é que é que é a cabeça da plateia? Eita. Meu Deus, menino. Tá agindo. Conto isso a plateia? Conto isso a plateia, tá tudo... Uou. Nossa, parece na sala. E agora? Bacon? Bacon? Vai, Bacon. Arrasa. Oxi. O que é isso? Ah, tô apaixonado. Tipo. E caiu. Tudo bom? Ah, não. Uf. Uf. Melhor versão. O que é isso? O bacon? Com o armbado. O que é isso? O que é que é que acontece com a cabeça? Gente. O like igual. Sem. Ó. Perseguição. Perseguição. Ah, meu Deus. Ó, louco. Ah, tá aí? Gente, que susto que eu levei. Sério. O que é que aconteceu? Ué Tá, enquanto isso temos um menino dançando Olha que top, gente Olha que legal Bacon flex Que que é isso? Ué Gente, o que que tá acontecendo? Ele tá acontecendo alguma coisa que eu não sei traduzir, gente Se alguém estudar a tradução, comenta aí Ele tá cantando É, gostei da dancinha, gente Que isso? Ah não, os policiais de novo É um mundo Onde os Olders Vivem Acho que é alguma coisa assim Ah Uma prisão no meio do deserto Ah, esses são policiais de Olders E agora? O que vai acontecer? Gente, eu não sei nada do que eu tô falando, mas ok Ah, o menino que morreu Gente, tá mostrando a história lá do Nesse Uma história sobre amor Eu amo você Eu também amo você, Bacon flex Ai, gente Ai, meu Deus Mate todos os Olders Gente Gente Que isso? Que que é aquilo que aconteceu na tela? Oh, Marvel Que que é isso? The last order Ah não O último order Ah não, gostei Ah, tá E acabou Ué Ai, meu Deus Medo Que isso? Que isso? Eu tô no... Eu tô bem cool Não sei Ó, carro Yeah Bacon hair Ai, musiquinha do bacon hair Oh, bacon hair Oh, bacon hair Adorei, adorei a musiquinha Enquanto isso, a bacon hair, a menininha ali Só observando Meu Deus Assim, o carro atropelou a menina Gente O carro atropelou a menina que tava ali Que que é isso? Que que tá acontecendo? Ai, meu Deus Oxi Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Essa cara é muito engraçada Eu não tô entendendo nada Do que tá acontecendo Gente, mas estamos entendendo Estamos e não estamos Enfim Tá, e tá chorando Porque ela foi atropelada Não, legal que Não, legal que ela foi atropelada E ela continua plena Que isso, gente? Que horror Gente, eu acho que eu já perdi esse desafio Não é mesmo? Obrigada por assistir Obrigada por assistir Vocês também, gente Esse foi aqui o nosso vídeo de reagindo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais É só comentar Comentem o que vocês querem que eu reaja É só deixar o link do vídeo Que eu vou estar trazendo aqui no canal É isso Um beijo a todos E fui Tchau Tchau